Biomédica Jalcita com Arruda é pesquisadora e faz parte de um grupo de estudos que participam profissionais da UFG, Unievangélica de Anápolis e IFG. Eles avaliaram mulheres grávidas que se contaminaram com a Covid-19 a partir de estudos mundiais de problemas causados pelo coronavírus em gestantes. 1.457 casos foram analisados e muitas mulheres tiveram bebês prematuros. Dessas 1.457 grávidas, todas elas contaminadas com a Covid-19, então todas elas já nesse período de gestação, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Então a gente analisou os três trimestres da gestação. A gente observou que no terceiro trimestre, para as grávidas contaminadas, elas têm maior chance de um parto prematuro. O grupo também identificou que os sinais e sintomas mais comuns foram febre, tosse e náusea. Além disso, a Covid-19 contribuiu para o aumento de casos de obesidade, hipertensão e diabetes gestacional. O útero materno é a melhor incubadora para o bebê, né? Agora, se no útero materno o bebê está tendo risco de ser comprometido ou ele compromete a mãe por estar ali, então tem que fazer o parto prematuro. Romana Novaes é exemplo de grávida que precisou interromper a gravidez por causa da Covid-19. Ela é mulher do DJ Alok. Nas redes sociais, o DJ Alok falou sobre a emoção do nascimento prematuro da filha. E ao sair da UTI, a mulher do DJ gravou um vídeo para homenagear o esposo. Amor, estou caindo da UTI. Casos assim são atendidos em unidades referência, como a Santa Casa de Anápolis. Desde o início da pandemia, o hospital realizou cinco partos prematuros de mães com Covid-19. Uma mãe acometida do vírus Covid, ela se torna uma gestação de alto risco. Porque o vírus, ele pode prejudicar a função respiratória da mãe, prejudicando a função respiratória dela, o bebê não vai ter oxigenação adequada para manter-se no útero materno. E por ser vírus, ele também ultrapassa a barreira placentária e acomete o bebê. Geralmente, em todos os casos de prematuridade, os bebês precisam sair da sala de parto direto para a UTI neonatal, onde vão receber o tratamento adequado. Por isso, ao ser diagnosticada com Covid-19, a grávida precisa procurar uma unidade de saúde. Já que mesmo sendo assintomática, a gestação passa a ser considerada de alto risco. Ela deve ser, então, acompanhada bem de perto pela equipe profissional, né, multiprofissional, aliás, não só o obstetra, mas os outros médicos relacionados também envolvidos aí, né. Justamente para ter esse acompanhamento, porque ela pode piorar, né, ter uma alteração no seu quadro clínico da noite para o dia, tá. Então, aí a gente tem que estar avaliando sempre ela muito de perto em relação à oxigenação, a outros dados vitais aí, para que a gente tenha esse acompanhamento e possa, então, optar ou não por um parto prematuro via cesariana.